Eu estava dizendo, pastor Luiz, no início, eu não sei chegar aqui na igreja sem estar preocupado, não sou aquele tipo que jogue com a sorte, não sou, eu assumo o peso da responsabilidade que eu tenho sobre os ombros. Como eu disse, não quero me comparar a ele, não tenho direito nem tenho a mesma capacidade, mas um dia Salomão, o Senhor falou com ele, Salomão, você agora tem uma oportunidade excelente, me pede o que você quiser que eu vou conceder. E Salomão surpreendentemente não disse, eu estou querendo uma casa na praia de Cabo Frio, um carro zero, ele não disse nada disso. Ele disse, Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa dirigir, e ele disse, o teu povo. Ele disse, Senhor, eu sou incapaz de cuidar dessa gente. Então, eu quero que isso enche a minha vida de sabedoria, para que eu possa fazer. Então, para nós pastores que chegamos aqui, não é um momento agradável, agradável no sentido de acomodação, não. É um momento tenso, porque é um momento quando Deus vai tocar em pessoas, como já está tocando desde cedo nas canções. O segundo livro da Bíblia, capítulo 11, é o que dá sentido ao povo, o êxodo, porque o livro do êxodo fala sobre a saída, daí vem o nome do êxodo, a retirada. Êxodo, capítulo 11. Nós vamos ler. E eu vou mais tarde falar no capítulo 12 um pouco. Deus disse, e eu gosto dessa palavra quando Deus diz. É melhor do que quando Deus fica calado que não te responde. Êxodo, capítulo 11. Diz-se o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. E quando vos deixar, é certo, e vos expulsará totalmente. Vocês não vão ser pela metade, não. E aqui Deus dá um conselho para Moisés dizer, fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher, a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Aí a gente fica pensando, para quê? Vamos ver. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcia dos egípcios. Também o homem, Moisés era muito famoso, ouça bem, na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de faraó e aos olhos do povo. Moisés não era um Zé Mané. Moisés era um homem de um conceito muito elevado. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito da terra do Egito morrerá. desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto, ou seja, está lá no seu trabalho, e todo o primogênito dos animais. No verso 6 diz assim, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. proteção. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para quê? Para que sabais que eu sou o Senhor. que eu, o Senhor, fiz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes, teus oficiais, descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai, tu e todo o povo que te segue, e depois disso saireis, e ardendo em ira, se retirou da presença de faraó. Então, disse o Senhor a Moisés, faraó não os ouvirá, para que as minhas palavras se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante faraó, mas o Senhor endureceu o coração de faraó, que não permitiu sair, sim, da sua terra, os filhos de Israel. Curva a sua cabeça, querido Pai. Nós estamos diante da tua palavra, não importa se é Velho Testamento ou Novo. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor estava no princípio, e o Senhor está agora, e o Senhor estará no final. Porque é assim que eu creio na tua palavra, de um Deus presente em todas as épocas. Abençoa, portanto, esta curta meditação, preparando-nos para sentarmos à mesa, e isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Há uma palavra muito interessante que eu gostaria de comentar com você. Moisés era um servo pessoal de Deus. isso é uma coisa que você, parando para pensar, a Bíblia diz que ele falava com Moisés face a face. Ele era um servo pessoal com quem Deus podia chegar perto para conversar, dialogar, e eu fiquei pensando, no privilégio de ser um servo ou um amigo pessoal de Deus. E isto é tão forte se você entender na sua mente que quando ele foi morrer, ele foi chamado por Deus para morrer aos pés do Senhor. dada a intimidade que este homem tinha com Deus. Isto é algo para você pensar. Falei ontem de manhã aqui na igreja porque há pessoas querendo ouvir Deus mas não tem silêncio dentro de si. Você conhece pessoas que são extremamente agitadas? ela não tem paz ela tem que estar se movendo ela tem dentro de si uma agitação que às vezes é incapaz de parar em silêncio. Às vezes você para até para ler e você presta atenção na conversa dos outros que a perto de você. Dada esta incapacidade de silêncio que a gente não tem dentro da gente esse o silêncio como Deus vai falar a uma pessoa agitada? Como é que Deus vai alcançar se esta pessoa não oferece nenhuma pequena oportunidade para ele falar? Eu creio que este assunto que nós acabamos de ler não pode ficar irmãos esquecido por todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo uma vez que este texto é o retrato do povo no antigo testamento mas também para o novo testamento é um modelo o que aconteceu naquele período e esta mesma expectativa é a nossa Deus nunca pega a mim e a você de surpresa ouça isso nunca ninguém será surpreendido porque Deus fala fala com antecedência nenhuma pessoa que sair desta vida sem salvação vai ter o direito de chegar diante de Deus e dizer que não sabia que não ouviu porque o aviso é muito antes para partir salvação não é de improviso salvação não é uma coisa improvisada que na última hora você chega repita comigo Deus não é Deus de jeitinho conhece pessoas que funciona dessa maneira o senhor disse para Moisés esta é a última é a última praga que vou mandar para faraó agora você diz ao povo que peça e também as mulheres que peça ouro prata veste por quê porque Deus não iria permitir que eles saíssem de lá de mãos vazias peça ouro e lá na frente mais se você acompanhar leitura Deus vai pedir do povo esse ouro essa prata para fazer algo mas por que agora você me pergunta por que é que Deus mandou pedir ouro e prata por que porque eles ficaram 400 anos na escravidão trabalho forçado obrigado ralava e Deus disse este é o salário que estava acumulado na mão de faraó e agora eu vou dar para vocês saírem com ele e a Bíblia diz que eles saíram com tanto ouro e tanta prata que não podiam nem quase que carregar dada a quantidade de bens vestes lindas que elas vestem todas coloridas estampadas elas saíram bem vestidas mulheres saíram lindíssimas de lá Deus é um Deus que não fica devendo nada a você Deus não deixa ninguém dever nada a você aquilo que é seu é seu e ele o dá tem alguns problemas que as vezes nós também queremos as coisas para nós tudo que você tem não te pertence e se Deus pedir não se negue mas você sabe o que que leva as pessoas a comprar falta de conhecimento da palavra porque quem conhece a palavra não cai nestas armadilhas elas tem conhecimento infelizmente acontecem estas coisas então então o senhor peça ouro e prata porque vocês precisam receber destes mãos duras os salários atrasados que não pagou você e aí foi a cobrança por isso o senhor mandou leve e lá na frente Deus vai pedir e você vai descobrir que quando Deus pedir eles trazem até mais do que precisava porque esta é a lei da abundância de Deus Deus não te dá nada para você ficar sozinho para você ele te dá para você viver e quem sabe até ajudar o povo seria tirado do sacrifício portanto ser necessário toda uma preparação e você veja no verso de número 3 e o senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios também o homem Moisés era um homem famoso na terra do egípcio ouça o que eu vou te dizer ouça guarda isso no seu coração em nome de Jesus quando o senhor toca no coração as suas bênçãos não vem de homens vem da parte de Deus que toca em situações ele abençoa seu comércio ele abençoa o seu trabalho vem desse dessa veia mas é preciso que a gente tenha a nossa parte e você vai descobrir isso no decorrer do outro capítulo portanto este é o pagamento pelo tempo que vocês receberam mas houve ali um sinal da preparação Deus tinha dito eu vou destruir todos os primogênitos isto foi dito para faraó para eles agora vamos abrir para ver o comportamento dos servos de Deus no capítulo 12 qual seria o comportamento qual seria a reação porque até então não tinha acontecido nada agora agora esta palavra no capítulo 12 não é mais para faraó disse o senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito este mês vos será o principal dos meses será o primeiro mês do ano agora você olha como é que está aqui escrito só para você entender lá Deus tinha dito vai acontecer agora olha para quem que ele dirige verso 3 falai a quem a toda congregação de Israel dizendo aos dez deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais um cordeiro para cada família mas se a família for pequena para um cordeiro então você convidará ele o seu vizinho mais próximo conforme o número das almas conforme o que cada um puder comer e por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro um detalhe neste versículo 5 só para nós entendermos o cordeiro será sem defeito macho de um ano poderes tomar um cordeiro ou um cabrito olha para mim estou escolhendo alguém que eu vou fazer a pergunta quem baixar a cabeça por que é que o cordeiro tinha que ser macho e por que é que não tinha não podia ter defeito quantos sabem levante a mão um só um pastor leva duas ué três graças a Deus mas eu vou fazer a segunda chamada quantos sabem a razão deste cordeiro ser macho sem defeito levante a mão mais uma vez olha lá deu uma pequena melhora porque o coleiro o coleiro não, o cordeiro tipificava o que iria acontecer na cruz Jesus que iria dar a vida por nós onde é que você viu defeito em Jesus nunca falhou quando eles isto é uma palavra profética lá por a vinda do Jesus quando eles tinham e essa celebração na cruz quando Jesus deu a vida foi uma celebração ele era o cordeiro pascal pascal né ele era o cordeiro que foi morto para a salvação então nós temos aqui alguns elementos para nós podermos trabalhar aqui continue a leitura verso de número 5 o cordeiro será sem defeito verso 6 e guardareis até o 14º dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no prepulso da tarde tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras das vergas da porta nas casas em que comerem ouça mais uma coisa detalhe naquela noite comereis o que? a carne assada no fogo com pães asmo e ervas amargas por que? qual é a razão dessa erva amarga? por que que o povo tinha que ter isso na mente? porque falava da amargura do sofrimento que eles tiveram no Egito tudo isso aqui são símbolos de suma importância para nós se é que você gosta desses assuntos eu gosto verso 9 não comereis do animal nada cru nem cozido em água porém assado no fogo cabeça pesada nada deixarei dele até pela manhã o que porém ficar até pela manhã queimá-lo desta maneira comereis lombos singidos sandália nos pés pronto para viajar cajado na mão comelão a pressa é a páscoa do Senhor e aqui no verso 12 vamos concluir leia comigo porque naquela noite passarei pela terra do Egito ferirei na terra do Egito todo o meu centro desde o homem até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito o sangue vos será por sinal veja lá nas casas em que estiverde quando vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito e ele diz e este dia será memorial será uma celebração será uma permanente temos aqui portanto o anúncio de Deus do que iria acontecer e diz vamos celebrar e esta celebração de despedida ela marcava um novo período era preciso que ele estivesse isso muito vivo e aqui eu estou dizendo você já imaginou a tensão daquele pessoal pela meia noite ninguém dormiu naquela noite ninguém porque ouça o que eu vou te dizer quando Deus fala não duvide do que ele fala não duvide do que está escrito porque Deus cumpre com a sua palavra tanto para a salvação como para a condenação destruição das pessoas que o rejeitam como Senhor e Salvador e não há ninguém tão sábio que possa manobrar manipular com este assunto de salvação dizendo assim não mas não é bem assim eu posso fazer algumas coisas Deus você não vai conseguir manipular este livro fala de vida de morte céu e inferno a Bíblia não trata de outro assunto a Bíblia não trata de te dar casa na praia te dar isso te dar aquilo a Bíblia não trata desses assuntos são manipulações a Bíblia fala se você é um cristão e anda com a vida toda torta você vai ter problema grave sabe por quê porque você sabe da verdade e você insiste na mentira no engano e está pensando que Deus no final vai dizer não coitado ele era assim ele era fraquinho fraquinho é uma conversa será torrado porque a Bíblia diz que a salvação é para os fiéis a salvação é para quem coloca o sangue do cordeiro na sua própria vida e quando você crê e aceita a Cristo como seu Senhor o sangue do cordeiro cobre a sua vida daí a palavra do Senhor diz o maligno não pode tocar você tem dono é separado e é por isso que eu defendo a tese uma pessoa cristã ela não vai para esse ambiente promíscuo corrupto ela não vai por que não vai? porque a chama do Espírito arde dentro da vida cristã a chama de um cristão está acesa aqui dentro e uma vez que ele é iluminado ele não volta para as trevas ouça ouça por favor ouça há pessoas brincando de esconder com Deus pensando que isso é a si mesmo não funciona desta maneira um dos princípios da vida cristã é obediência diz o Senhor eu passarei eu tenho medo desta palavra eu passarei por meio de vós o único respeito que eu terei é pelo sangue de quem se comprometeu em passar sangue compromisso de Deus não é com o mundo Deus não está nem aí para governo Deus não está nem para vereador Deus não é pai Deus está aí para os filhos que clamam e ele ouve as suas orações que clamam e ele estende as mãos aleluia é para esses mesmos é para esses que ele está lá a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor de quem diz que o temem e temer a Deus não é ter medo é viver vida reta muitos serão enganados infelizmente porque estão criando seu próprio caminho tentando escrever uma bíblia que possa acomodar a própria vida errada passarei eu vou ferir a todo aquele que não tiver sangue na porta ele está dizendo aquele e é o que eu estou dizendo uma pessoa que não aceitou Cristo como Senhor e Salvador irmão não tem salvação e esta pessoa não é só ser salvo ela precisa andar com vida de salvo amanhece salvo dorme salvo dorme salvo amanhece salvo vive salvo 30 dias salvo 40 dias salvo 1 ano salvo 10 anos salvo até a vida do Senhor ele vai manter comunhão com Deus não precisa também quebrar quase que eu quebro não dá irmão para falar um assunto desse assim mamão com açúcar ô irmãozinho irmãozinho você precisa andar direitinho com Jesus hein irmãozinho bota a mão na caverna tomar banho na caixa de fóssego coberta que negócio é esse passar a mão na é igual mãe com os filhos já barbado homem com 28 30 anos e a mãe ô meu filhinho sai dessa dona sai dessa não passe a mão encobrindo os erros porque você vai destruir a vida dessa pessoa e muitos sofrem por causa disso por causa desse excesso de mão na cabeça coitadinho meu filhinho nós como cristãos precisamos estar preparados para a vinda do Senhor e ele virá não duvide disso ele virá eu vou visitar a palavra de Deus diz eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração eu visitarei finalmente a noite em que ninguém dormiu porque o Senhor tinha dito uma sentença qual era a sentença haverá dor haverá choro próprio faraó viu seu filho mais velho morto animais mortos uma tragédia e quando ele viu aquela tragédia tanta gente morta animais mortos ele diz sai 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 vocês levam esse povo de vocês e aí ele disse porque esse é o seu não é o meu o povo de faraó é os que vivem na escravidão o povo de faraó é o que vive na escravidão o povo do maligno são os que vivem lá fora na vida errada os de cristo estão cobertos pelo senhor estão protegidos e ele virá e eu dou graças a deus que eu não sei quando ele virá porque esse pessoal aqui da meia noite deve ter sofrido o que sabia os filhos de israel diz ele aqui serão protegidos verso 7 verso 8 do capítulo 11 porém contra nenhum dos filhos de israel desde o homem até animais nem ainda um cão rosnará parei que sabás que eu sou senhor então todos os oficiais se curvaram diante do senhor vocês vão sair vocês vão sair e eu digo a você esta manhã a mim nós nós um dia e espero que seja breve nós sairemos deste mundo de trevas e seremos levados aos braços do senhor que vai nos acolher bendito entre ele deve dizer assim parabéns pela sua escolha você tem direito curva a sua cabeça e vamos preparar para a comunhão a mesa nosso Deus e Pai o senhor sabe como isso é difícil falar isto senhor o senhor sabe que isso é difícil porque falamos as pessoas as vezes que não acreditam assim falamos a pessoas que acham que seja exagero falamos a pessoas que querem acobertar a sua vida dos seus erros e para isso quer desclassificar a tua palavra que não consegue mas senhor eu sei que aqui nesta manhã tem aqueles que colocar o sangue nas vergas das portas de maneira figurada eu sei que este rebanho está banhado pelo sangue do cordeiro está sendo preparado para o dia que o senhor nos recolher para toda a eternidade abençoa aquela pessoa que entrou aqui que talvez nesta manhã esteja com o coração pequeno porque estas coisas vem atona estas coisas vem fervendo no coração novamente senhor dá arrependimento dá arrependimento desejo de uma vida diferente abençoa pai teus discípulos que vão chegar a mesa e abençoa pai todos na galeria abençoa teus servos que vão ministrar tua palavra ali pastor Otávio unja o senhor as mãos de cada um deles e serão ministro neste momento oramos em nome de Jesus amém glórias a Deus Senhor vida cristã irmãos a vida cristã é diferente o bom na vida cristã é que você perdeu o direito de fazer o que você gosta você faz o que Deus permite você faz o que Deus ensina uma das coisas boas da vida cristã é que nós perdemos a nossa arrogância achar que você pode que eu posso não porque é assim é porque eu não compreendo esse texto pra mim tem gente que é cheia de filosofia inferno deve estar cheio de filósofos porque a Bíblia você não consegue mudar e não venha com esse negócio é uma questão de interpretação sem essa se curve diante da palavra de Deus para viver uma vida abençoada e você não vai precisar pegar as migalhas catando migalhas de alegria ali migalhas de alegria migalhas ali de alegria porque o Senhor é a sua alegria Ele é a nossa vida louvado seja o nome do Senhor bendito seja Deus que o Senhor nos ajude meus irmãos irmãos que Deus nos ajude e eu fiquei tremendo quando eu li a palavra do Senhor disse Deus é que falou eu passarei Ele não disse que ia mandar Moisés Ele não disse que ia mandar Abel Ele disse eu passarei Ele disse sou eu que vou ferir sou eu que vou ferir isso me me coloca um certo medo eu tenho lutado com a minha vida pessoal para me manter fiel a Deus fiel aos princípios do Senhor ainda com muita dificuldade mas se há uma coisa que eu nunca fiz foi contestar a Bíblia porque quando ela fala que eu estou errado eu não tenho desculpa eu estou eu estou não adianta eu querer me justificar não adianta eu tentar me florear não existe isso vida cristã é pega ou larga ou é ou não é para a vida cristã não existe simpatizantes ah eu sou muito simpatizante da igreja e aí não vai mudar nada não muda nada nada ah se um dia eu tiver que ser crente eu vou ser daquela igreja não muda nada continua a mesma coisa é preciso a gente entender é preciso a gente entender que a nossa vida está nas mãos de Deus ouça e dentro deste mundo ela está sempre em jogo porque há um espírito das trevas tentando distanciar você de Deus tentando tirar você do lugar não ceda não abra mão não abra mão não abra siga o Senhor tem dia que é com lágrimas tem dia que a gente baixa chora dói é assim mesmo é assim mesmo quero convidar para que os irmãos se conheçam um rapaz que nós está dirigindo a igreja lá na prata ele vai fazer esta oração agora pelo pão onde está você aqui o nome dele é Alessandro Alessandro né Alessandro está lá na prata trabalha está se preparando para uma área mais alta da justiça mas é um coração servo um coração servo que é o que Deus pede de cada um de nós vou botar aqui ele pede um coração servo portanto eu vou pedir que ele seja o portador dessa oração do pão pegue o seu pão querido pai obrigado obrigado senhor porque um dia com o teu amor com a tua graça o senhor o senhor enviou o teu filho para que pai nos substituísse senhor na cruz do calvário tomasse o nosso lugar e ali vertesse o seu precioso sangue em favor de nós pai obrigado senhor nós queremos aproveitar esse momento para senhor mais uma vez colocarmos as nossas vidas diante de ti amém indo até o senhor pai agora nessa comunhão do pão e do cálice sentados a mesa contigo te pedimos perdão pai perdão pai pelos nossos pecados perdão senhor por momentos em que em que nós desobedecemos a tua palavra momentos senhor em que nós desobedecemos tudo aquilo que o senhor tem para as nossas vidas é o momento pai de reconciliação é o momento pai de pedido a ti de perdão e que o senhor possa ó deus nessa manhã nesse momento perdoar pai cada um dos nossos pecados nós cremos que o senhor já perdoou porque o teu filho morreu por cada um deles o teu filho nos deu vestes novas o teu filho através do sangue vertido na cruz do calvário nos reconciliou com o senhor e nós te somos gratos pai muito obrigado senhor por essa graça maravilhosa amém obrigado por essa reconciliação por causa do teu amor porque o senhor primeiro nos amou aleluia obrigado pai é o que nós te pedimos nessa manhã e te somos gratos por esse convite da graça de estarmos assentados contigo na mesa amém em nome de jesus amém nome de jesus amém comei dele todos disse jesus amém 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 Obrigado.